Música 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 Hello Sorry I'll take your video Absolutely Where are you from? We're from Melbourne, Australia Hey Great flights, love party O.C. 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 What's your name? John John My name is Heno What? How are you? I'm good A.O.C. O.C. 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 O.C.R.C. O.C. 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 Oh you can go to Jimbaran There is Camille Camil, tudo bem. Não, você tem que pagar. Camil, você sabe? Nós chamamos de Ota. Então, você está aqui? Sim. Em Bali. Em Cangguhara. Perenan. 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 Então, quanto tempo você está em Bali? 2 semanas. Wow. Você gosta de Bali? Eu gosto de Bali. 6 vezes. Nós precisamos mais espaço de vocês. Mais australianos que vêm para Bali. Eu moro em Denpasar. Eu moro em Denpasar. Você faz YouTube clips? Eu moro em Denpasar. Eu moro em Seminyak e Legia. Eu gostei de Bira. Eu gostei de Bira. Com o Cacanut. Veja a sunset. Eu gostei de Bira. Eu gostei. Eu gostei de Bira. 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 Ok, pessoal. Eu gostei de conversar com vocês. Obrigado. Eu gostei de Bira. Eu gostei de Bira. A sorte de autoinforme. Aquele óper no canal está bem. Olha aqui. Aqui é Bira. J��ado de Bira. Várobyte. Tão bom. Oau, Camu monitored essa cidade. Um procuro um eles? Tchau! Olá, como você está fazendo? Eu não estou bem, você também? Oi, mano, como você está fazendo? Um motorista está chegando aqui Um motorista está chegando aqui